Fala pessoal, tudo bem gente? Mais um vídeo bacana para o nosso canal Vocês sabem que eu sempre coloco aqui conteúdo que realmente agrega conhecimento a vocês, tá? Eu não fico aqui perdendo meu tempo com mimimi não Olha só, eu estou aqui na pousada Cururu, as margens do rio Paraguai, o gigante rio Paraguai Aqui ele dá uns 13 quilômetros de largura Pesca curimba, piauçu, pacu, tucunaré azul, tucunaré amarelo e os maiores, viu? Principalmente aqui na região Olha só, pescaria de curimba, eu sempre falo para vocês Eu sou um cara que pesquei esse peixe muitos anos da minha vida Aprendi tudo sobre esse peixe Se você não me conhece, está aparecendo aqui agora para você esse vídeo Dá uma pesquisada no meu canal que você vai ver o quanto eu tenho de ir falando sobre esse peixe É possível pegar assim esse peixe com anzol tranquilo Só que não é chegar no rio e jogar um anzol Você tem que fazer toda uma ceva em específico Tenham as manhas para pescar esse peixe E outra coisa, você vai clicar aí no título do vídeo agora Vai abrir uma descrição Tem muita coisa para você ler, eu sempre coloco muita coisa E nessa descrição eu vou deixar vídeos falando sobre esse peixe Ceva, quibe, sistema, o comportamento desse peixe Vou deixar isso tudo para você na descrição Espero que você vá lá e assista esses vídeos para você aprender muito Uma coisa muito importante para pescar esse peixe é a vara É a vara, mas como assim a vara André? Bom, a vara para pescar esse peixe não pode ser uma vara muito rígida Ela tem que ser uma vara mais macia e flexível Por que André? Porque olha só esse peixe Ele, ele, a forma dele se alimentar é chupando Ele tem uma boca, ele tem umas peles muito macias Então tem que ser uma vara muito macia, sensível Para o peixe quando ele pegar na isca, ele não sentir peso Porque se o curimba sentir peso, ele solta, ele vê que tem alguma coisa errada Então tem que ser uma vara bem macia Não pode ser uma vara dura, rígida Isso vai influenciar Às vezes você está lá, o curimba pega lá Você vê a pontinha da vara lá balançando, fica assim mesmo É o curimba Só que nunca pega Por quê? Porque ele sente aquele toco de vara Que o pescador usa uma vara absurda para pescar o peixe Quer guinchar o peixe do rio Não é assim que se pesca, gente Pelo amor de Deus Olha a quantidade de dica que eu coloco aqui para vocês Poxa, não tem resultado na pescaria Porque não quer, cara Você vai pescar num lugar que está lotado de curimba E não pega de piau e outros peixes Porque você não leva as dicas sérias Não coloca em prática o que a gente fala São detalhes Pescaria, o resultado de pescaria são detalhes Não é... Poxa Então se você conseguir impor esses detalhes Você vai fazer boa pescaria Então vamos lá Essa vara aqui é uma vara que eu uso para esse tipo de pescaria de curimba Piapar, pacu E eu pego muito Pego muito A vara é excelente É... Não sei... Bom, eu vou falar especificações da vara Eu já falei Tem que ser uma vara macia Flexível De fibra de vidro De preferência Está vindo um sol aqui no meu rosto Espera aí, deixa eu mudar aqui É eu que tenho que mudar, né? De preferência É... De preferência Uma vara de tubular Não é fibra de vidro maciça Pode usar fibra de vidro maciça Pode Mas é... Ela sendo maciça Ela se torna um pouco mais rígida A tubular Ela fica mais macia André, mas a tubular quebra a torre Rapaz Quebra uma vara que você compra aí no mercado A vara A pior vara que você encontra Porque você vê só o preço Não pode ser assim, pô Ah, meu irmão Eu não sou rico Eu não tenho dinheiro Eu sei disso, cara Mas se você comprar uma porcaria De uma vara Ela vai quebrar Você vai ter que comprar outra Tá? E a vara que eu vou te indicar aqui Não é vara cara, não É vara que você vai assustar Com o preço que ela tem Olha o quanto essa vara em verga, gente Olha aqui Olha Olha aqui O quanto essa vara em verga É impressionante Não quebra, ó É impressionante ou não é? Pois é, cara É muito forte essa vara Essa daqui É a Spin Da Plusfiche A vara Spin Ela é fibra de vidro tubular Ela é desenvolvida Com a densidade de fibra de vidro Muito grande Por isso que ela tem essa resistência E não quebra Ela tem uma densidade muito grande Essa daqui é uma para molinete Tá? Ela tem um cabinho bipartido É muito bonita a vara Além de ser boa É muito bonita Ela é flexível Tá? Ela não é dura Olha aí, ó É o ideal para pescar Esse tipo de peixe Que eu falei para você Essa daqui é duas partes Mas tem ela em teriça Tem ela de vários tamanhos Várias libras E também para carretilha, tá? Olha só Ah André Mas quais é a especificação Que você indica? Essa daqui Para esses peixes Eu indico de 8 a 17 libras Ou por exemplo Ah, aqui pega Curimba de 6 quilos Piapara Piauçu de 6, 7 quilos Poxa, usa uma de 10 a 20 libras É mais tranquilo Mais garantido Qual é o tamanho? 1,68 m Tá legal No máximo 1,73 m Tá? Fica ótimo para essa pescaria Se você usar uma vara dessa Eu garanto que seu resultado vai melhorar Porque o curimba Não pode sentir Não pode sentir peso Quando ele pega Porque ele vai chupando ali Quando ele chega na massinha Ele chupa ela E ele mexe ela Quando ele sente o peso Ele solta Ele vê que tem alguma coisa errada Então se você pegar uma vara rígida Ela vai segurar O peixe vai sentir E aí tá aí O resultado final da pescaria Qual que é? Ruim Então De pura sinceridade Eu indico para você Olha só Não precisa nem ser Essa vara aqui Não precisa Você tem que procurar uma vara Eu estou indicando Porque eu uso Eu indico o que eu uso O que eu sei que é bom Quando me oferece um material Que não é bom Eu uso primeiro Para depois falar Eu não sou esses caras aí Que pegam o material E saem falando Isso aqui é uma beleza O cara nunca usou Eu não faço isso Eu testo Se eu gostar Se realmente for aquilo Aí eu indico para vocês aqui Sempre vai ser assim Sempre Tá? Sempre vai ser assim Eu já aviso antes Se for bom Eu indico Se não for Eu não faço vídeo Indicando de forma alguma Beleza? Então tem gente Que faz vídeo Indica um material Que nunca usou Como é que o cara Vai falar sobre o material? Cara Eu fico impressionado com isso Mas bom gente É isso aí A única coisa Que eu sempre peço em troca É o Like Tá? Deixa o comentário aí Qual é a vara Que você usa Para pescar Curimba Piapara Pacu Deixa aí Que eu quero fazer Uma pesquisa Se é fibra de vidro Maciça Tubular Ou se é carbono Faz o comentário aí E outro Se tiver alguma dúvida Comenta Que eu vou Te responder Vou te ajudar Beleza? Espero que você tenha gostado Faço aqui Porque eu amo ensinar Passar o conhecimento Que eu tenho Eu viajo Por várias partes do Brasil Fazendo pescarias E vou aprendendo muita coisa Então eu estou sempre aqui Postando para vocês Poxa Deixa o joinha Tamo junto Fique ligado nos próximos vídeos Valeu!